Eu chamo ele, porque ele chegou na minha cara ali e comemorou, não sei por que ele comemorou. Não sei por que ele comemorou, por tudo que é mais agradável, ele gritou na minha cara. Ele chamou a comissão dele e comemorou na minha frente. Obrigado. E comemorou o que? Estou com o árbitro, por aí que eu não morava. Pô, não sei isso. E a câmera pegou, a câmera estava me filmando, ainda bem tratando, começou o final. Depois que ele me expulsou ali, eu bati, falou parabéns. E ele falou que me expulsou porque eu bati palma. Pega a filmagem, vocês vão ver que eu bati palma depois que ele me expulsou. Pega a filmagem.